Vários fatores, mas eu acho que teve um peso, é claro, desconhecer a minha característica, o meu perfil como treinador, pela passagem que eu tive, pela necessidade no momento do Fortaleza, mas sem dúvida tem um peso muito grande. Muito mais maduro, muito mais maduro, muito mais preparado, porque ninguém fica tanto tempo no futebol internacional, principalmente no mundo árabe, onde a cobrança é muito grande, interna, não é nível de torcida, mas interno, o árabe ele te contrata, mas ele quer resultado, e aí você precisa trabalhar, você precisa se preparar, precisa se atualizar em termos de metodologia de trabalho, e lá você enfrenta as melhores escolas do futebol mundial, italiana, espanhola, treinadores de nível da Inglaterra, enfim, isso só nos dá uma cultura tática com uma base maior, porque esse intercâmbio nos dá uma condição de você ter uma preparação melhor. Voltar a dirigir, a recomeçar no Brasil, evidente é um desafio, normalmente os treinadores são chamados pela emergência, e quero colocar em prática realmente tudo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, que a experiência nesse momento, ela se torna fundamental. E aí 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 E aí